Bom, hoje nós estamos em Jardim, Ceará, continuamos na catalogação dos relógios estacionários aqui do Cariri e encontramos mais um exemplar fabricado nas oficinas de Mestre Peluso. Apesar de o sino não ter qualquer indicação, o tipo de sino que Mestre Peluso fabricava era esse, a arquitetura. Assim como a própria arquitetura do relógio, que é uma arquitetura padrão do relógio matriz, utilizado nas oficinas de Mestre Peluso e posteriormente nas oficinas salesianas. Esse sino e esse relógio, eles são de 1934, o relógio está desativado há pouco mais de um ano, a máquina encontra-se em regular estado de conservação e a reativação dela é uma coisa simples, acredito que possa ser feita sem muito empenho financeiro por parte da paróquia da diocese. Ademais, o gabinete está em bom estado, o gabinete padrão também dos que eram feitos a Mande de Mestre Peluso, certo? Como vocês podem ver, o gabinete em madeira, madeira de lei, está bem conservada e o mecanismo do carrilhão também aparentemente está em bom estado de conservação, certo? Fica aqui o registro em 2020, dezembro de 2020, do relógio da matriz de Jardim Ceará. Fica aqui o registro em 2020, dezembro de 2020, do relógio da matriz de Jardim Ceará.